A Bíblia, sete minutos por dia, dia 363, capítulo 3, continuação. Depois dele, os reparos foram feitos pelos levitas, que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani. Junto a ele, Azabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus compatriotas, que estavam sob a responsabilidade de Binui, filho de Enadade, governador da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispah, reconstruiu outro trecho, começando de um ponto que fica em frente da subida para a casa das armas, indo até a esquina do muro. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibi. Em seguida, Meremote, filho de Urias, neto de Acós, reparou o outro trecho, desde a entrada da casa de Eliasibi, até o fim dela. Os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes das Redondezas. Depois, Benjamim e Assub fizeram os reparos em frente da sua casa, e ao lado deles, Azarias, filho de Maseias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado de sua casa. Depois dele, Binui, filho de Enadade, reparou outro trecho, desde a casa de Azarias, até a esquina do muro, e Palau, filho de Uzai, trabalhou em frente da esquina do muro e da torre que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda. Junto a ele, Pedaias, filho de Parós, e os servos do templo que viviam na colina de Ofel, fizeram os reparos até em frente da porta das águas, na direção do leste e da torre que ali sobressaía. Depois dele, os homens de Tecoa repararam outro trecho, desde a grande torre até o muro de Ofel. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente da sua casa. Ao seu lado, Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. Depois, Ananias, filho de Selemias, e Anu, filho de Salaf, fez os reparos do outro trecho. Ao seu lado, Mesulão, filho de Belequias, fez os reparos em frente da sua moradia. Depois dele, Malquias, um ourives, fez os reparos no muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente da porta da inspeção, até o posto de vigia da esquina. E entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas, os ourives e os comerciantes fizeram os reparos. Quando Sambalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras da construção daqueles montes de entulho? E de pedras queimadas? Tobias o Amonita que estava ao seu lado completou, pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria. E sejam eles levados prisioneiros, como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdode souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer Os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam Antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles dez vezes nos preveniram. Para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Inscreva-se no canal para escutar o dia 364. E aí E aí